Bom dia a todos. Para você que é novo no grupo e talvez ainda não nos conheça, sou Luiz Fernandes. Estivemos durante uma semana em São Paulo para participarmos do sexto congresso sobre Bitcoin e criptomoedas chamado Bitconf. Esse é o maior congresso do Brasil e da América Latina sobre esse assunto. Foi a sexta edição. Aconteceu no Old Trade Center em São Paulo, no último final de semana. Ali, nesse evento, estivemos conversando com pessoas do mundo inteiro. Trocamos informações, absorvermos conhecimento e eu vou falar de maneira muito reduzida sobre isso porque temos outros assuntos a tratar e no nosso canal no YouTube falaremos mais a esse respeito, ok? Vamos então falar a respeito desse evento. Meus irmãos, como aqueles que nos acompanham há mais tempo já sabem, iniciamos esse trabalho de evangelismo chamado Spiritual Group e depois mais à frente o Ministério Irmãos do Rei. Iniciamos, basicamente, calcados em uma revelação. A revelação de que o período mais difícil que a Terra jamais enfrentou e enfrentará, que está diante de nós, chamado a Grande Tribulação. Será precedido da última crise financeira que esse mundo já viu. Não uma crise financeira qualquer, mas a mãe de todas as crises. Essa crise está revelada em Apocalipse 6, versículo 6. Ela é o terceiro selo do capítulo 6 de Apocalipse. E precede a abertura do quarto selo que é a Grande Tribulação. E dentro da Grande Tribulação, na quinta trombeta de Apocalipse 8, virá do abismo a besta, o anticristo, aquele que está descrito no quarto selo de Apocalipse 6, como o cavaleiro chamado morte. Cristo é a vida, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por antítese, se Cristo é a vida, a besta é a morte. É por isso que o inferno o segue, lá em Apocalipse 6. E no rastro da morte vem a destruição, como descrito lá em Apocalipse 6. Vamos ler rapidamente esse versículo, para que ao ler o versículo, isso possa ficar bem claro. Para você, está escrito em Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das bestas feras da terra. Essa é a grande tribulação. E antes dela, está a crise de Apocalipse 6, versículo 6. Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Pois bem, desde o ano 2000, Deus nos deu entendimento. Que antes da grande tribulação, haveria uma crise financeira, que deixaria o mundo em fragelos. Para que a humanidade, completamente dependente de comer, de viver, de sobreviver, entrar, entrasse na grande tribulação de joelhos. Para que assim, fosse muito mais fácil, para que aceitassem a marca da besta. Estamos em 2018. Iniciamos com essa mensagem no ano 2000. E na metade desse tempo, exatamente na metade, em janeiro de 2009, surge no mundo algo mais revolucionário do que a própria internet. Chama-se Bitcoin. Chama-se Bitcoin. Uma moeda que não é cunhada por nenhum governo mundial, mas por cada habitante desse planeta que desejasse produzí-la. E dois anos antes do surgimento dessa moeda, no ano de 2007, Cristo nos levou a escrever o livro, que inclusive você pode baixá-lo gratuitamente, lá no nosso site, com o título A Crise Financeira Mundial e a Última Grande Transferência de Riquezas. Ali, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos mostrou, nos textos bíblicos, que antes das grandes crises que esse planeta já ultrapassou, Deus sempre enviou a sua provisão. Desde a arca de Noé, que foi a provisão que Deus enviou para aquele mundo, para aquele mundo escapasse da destruição, pelo menos aqueles que desejassem isso, como Noé e a sua família, e passando por toda a história, todas as grandes crises. Deus, em sua infinita onisciência, pois é aquele que sabe o fim desde o início, sempre enviou o livramento, a provisão. E no ano de 2007, escrevemos esse livro, A Crise Financeira Mundial e a Última Grande Transferência de Riquezas. E colocamos ali no papel todos os momentos onde isso aconteceu. E falamos que Deus enviaria essa grande provisão, esse grande livramento. Esse livro foi publicado em 2008. Em janeiro de 2009, surge o Bitcoin. Em 2008 ainda, Satoshi Nakamoto, que significa o princípio da sabedoria, ou o estabelecimento da sabedoria, em 2008 ele publica o White Paper. E em janeiro de 2009 é minerado o primeiro Bitcoin. De 2009 até agora, já temos nove anos do advento do Bitcoin no mundo. E como já falamos também, o Bitcoin passará por três grandes ondas. A primeira onda é onde apenas insiders tomam ciência da existência do Bitcoin. A segunda onda é quando os grandes investidores atentam para o Bitcoin. O que começou a acontecer no ano passado e irá se intensificar esse ano. Em seguida, haverá a terceira onda do Bitcoin, aonde qualquer pessoa nesse planeta estará utilizando essa criptomoeda. Você vai nos estabelecimentos comerciais como uma simples quitanda, um botequim, uma barbearia, e ali o seu João, a Dona Maria, o seu José vai estar utilizando o Bitcoin. Essa será a terceira onda. E assim como Deus nos revelou que o Bitcoin seria um instrumento para que pessoas pudessem sobrepujar a crise, Deus nos revelou o além. E é a palestra que nós demos, que nós vamos falar sobre ela agora. Bom, falamos no início dessa apresentação que conversamos com muitas pessoas lá no Bitconf, profissionais, desenvolvedores, investidores do Brasil, do mundo, da América Latina. Tiveram pessoas praticamente, acredito eu, de todos os continentes. Europa, Estados Unidos, África, Ásia. E o que eu queria chamar a sua atenção? E essa é a importância da palestra que vamos disponibilizar nesse próximo final de semana. O que eu quero chamar a sua atenção? A expectativa de todas as pessoas que estavam ali, de todas elas, eram do futuro glorioso do Bitcoin. Do quanto que o Bitcoin é algo extraordinário, porque depois de 6 mil anos de escravidão pelas elites que sempre dominaram esse planeta, finalmente pessoas comuns, como eu e você, têm a oportunidade de virar esse jogo através de um sistema financeiro justo e não monopolizado pelas elites e pelos governos mundiais. E da mesma maneira que, lá atrás, há quase 10 anos, nós falamos o quanto que o mundo seria impactado pelo advento do Bitcoin e ninguém acreditava, ninguém enxergava isso, demorou anos para que as pessoas pudessem entender a importância do Bitcoin. Mais uma vez, na contramão da história, somente nós ali, acredito eu, acredito sim, que pessoas ao redor do mundo podem ter a mesma concepção do que nós. Particularmente, ninguém ali tem essa concepção, ali naquele congresso. Que concepção? A concepção de quê? A utilização e o sucesso do Bitcoin tem prazo limitado. Nessa palestra, que vamos colocar online, em breve, chamada o Bitcoin e a última crise financeira revelada no Apocalipse, nós falamos que o Bitcoin é a provisão de Deus para a questão financeira dos últimos dias. Mas também revelamos que muito em breve, muito em breve, no espaço de poucos anos, tanto o Bitcoin quanto as outras criptomoedas serão serão obliteradas, ofuscadas, perseguidas e aniquiladas e aniquiladas pelos governos mundiais. Governos esses que apenas estão aguardando a disseminação dessa utilização para que possam tomar o controle das criptomoedas através de lançarem as suas próprias criptomoedas. todos os governos mundiais, os principais, assim como as instituições financeiras como FED, Federal Reserve, FMI, Comunidade Europeia e etc., todos eles terão a sua própria criptomoeda. E no momento que isso acontecer e estiver consolidado, eles irão obliterar, derrotar e acabar com o Bitcoin e com as criptomoedas livres. Nós estamos revelando isso agora, antes que aconteça, para que todas as pessoas aproveitem a brevidade da utilização dessa criptomoeda e possam se beneficiar, como, por exemplo, poderem ir para o campo, poderem reunir recursos para saírem dos grandes centros e irem para o campo. E é devido à grande importância dessa palestra que Satanás tem se levantado contra nós. Como sempre, nos grandes momentos que já ultrapassamos de 2000 para cá, Satanás sempre usa as suas hostes demoníacas e agentes humanos caídos para que a nossa mensagem não possa avançar. Porém, vamos disponibilizar gratuitamente essa palestra em breve. e nessa palestra detalhe por detalhe de forma didática revelamos o início, o meio e o fim do Bitcoin. Exatamente o fim do Bitcoin. e eu não tenho a menor dúvida milhares e milhares talvez milhões de pessoas irão visualizar essa palestra pela internet e compreenderão a importância dessas informações e porque Satanás trabalha tanto para impedir que pessoas sejam alertadas em todo o mundo. O desejo de Deus eu não tenho a menor dúvida disso é que milhões de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e ele será disponibilizado muito em breve. Agora vamos para o próximo assunto. Vamos ler o texto que se encontra na primeira epístola aos Tessalonicenses no capítulo 5. Está escrito irmãos relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do senhor vem como ladrão de noite. mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. o texto é claro e não apenas claro ele é notório aqueles que andam na luz não serão apanhados de surpresa entenderão pelos sinais a proximidade da volta triunfal do senhor Jesus. e para que isso fique claro para todos nós iniciamos a escrita de um livro que tem como título as doze chaves bíblicas para a cronologia do fim. Esse livro é um estudo completo e aprofundado de doze chaves bíblicas que estão entre os livros de Gênesis a Apocalipse. E através dessas chaves compreenderemos a proximidade da volta do senhor Jesus. eu queria que você fizesse nesse momento um exercício mental para que você possa entender a importância dessas doze chaves bíblicas. Imagine-se num lugar onde você está diante de uma grande porta. Nessa grande porta existe uma enorme fechadura de ferro. Esse local é um local sombrio o qual você não consegue ultrapassar essa porta. Porém algo lhe diz que após essa porta existe um caminho de luz maravilhoso para que você possa seguir adiante. Porém você encontra-se triste porque aparentemente essa porta é intransponível. Mas aí você ora fala com Deus e ele lhe entrega em suas mãos uma chave dourada. Um pequeno instrumento mas que mesmo pequeno tem o poder de fazer com que aquela porta se abra. E aí você pega esse instrumento enfia naquela enorme fechadura de ferro e você dá uma volta com aquela chave na fechadura. Como que num passe de mágica os dentes daquela chave passam nas engrenagens da ferradura e aquela enorme porta começa a se mover. Quando você contempla o horizonte você vê esse caminho aonde você pode seguir adiante. A Bíblia se autoproclama como luz. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. E através dessas doze chaves bíblicas a palavra de Deus nos mostrará a proximidade da volta de Cristo. É óbvio que não estamos aqui falando de datas. Não estamos marcando datas para a volta de Cristo. Mas estamos sim cumprindo a sua ordenança que nos disse para ficarmos atentos aos sinais da proximidade da sua volta. E é exatamente isso que essas doze chaves bíblicas irão nos proporcionar. Abrirão nosso entendimento para aquilo que está para acontecer diante de nós. E eu gostaria muito que desde já você meu irmão você minha irmã que faz parte ou não desse ministério mas você que está ouvindo esse comunicado eu gostaria que você orasse por esse propósito lá no tempo do antigo Israel Arão e Ur estavam sustentando as mãos de Moisés para que o povo de Deus tivesse vitória sobre os amalequitas era um trabalho em equipe Josué no campo de batalha liderando os exércitos de Israel Moisés intercedendo a Deus e Arão e Ur ao seu lado sustentando as suas mãos ore para que Deus sustente as nossas mãos para que possamos iniciar e completar esse livro porque certamente ele é o estudo mais completo aprofundado e revelador sobre esse tema apresentaremos isso também em seminários em vídeos online em palestras até que o livro esteja completo e seja disponibilizado para todos ok meus irmãos finalizamos aqui eu gostaria queria de agradecer a todos aqueles que tem orado as 23 horas dezenas de irmãos tem participado das orações das 23 horas quero agradecer aqueles que tem participado e particularmente aqueles que tem proporcionado as orações você que tem entrado na escala de orações que Deus o abençoe e o recompense de maneira especial agradeço aos líderes do nosso ministério irmão José Vanderlei irmão Wesley Lima irmão Cláudio irmão Leandro irmão Anderson Marivaldo Maria Terezinha irmão Hugo olha que Deus abençoe a cada um de vocês especialmente aqueles que são os administradores dos nossos grupos irmão Anderson irmão Marivaldo irmã Maria Terezinha que tanto tem se esmerado pelo bem comum de todos os irmãos falando em todos os irmãos eu quero dar as boas-vindas a você que está conosco recentemente durante essa semana em São Paulo eu vi que vários irmãos e irmãs ingressaram aqui no grupo olha seja bem-vindo que essa seja a sua casa o seu lar espiritual esse ministério está baseado na palavra de Cristo que diz a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu pai seja bem-vindo olha em breve então colocaremos online a palestra o bitcoin e a última crise financeira revelada no apocalipse eu gostaria muito que você assistisse comentasse compartilhasse porque creio eu milhões de pessoas precisam ter acesso a essas informações ok que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade bye bye e aí e aí A CIDADE NO BRASIL